Jesus erguendo-se da ceia, quinta-feira santa, lava-pés. Amém. 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 Eis a lição que vos dei. Música Que ser-vos, como discípulos meus, ser-vos a mais uns aos outros, disse Jesus para os céus. Dê-vos um novo mandamento, deixo ao partir novo a lei. Que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Dê-vos um novo mandamento, deixo ao partir novo a lei. Que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Amém. 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 Deixo ao partir nova lei, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amém. Amém.